Uma queda de barreira causou a interdição total da SC 350 nos dois sentidos da rodovia que liga Tayó a Santa Cecília, na Serra do Curisco. Equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil estão no local realizando os serviços para tentar liberar a via o quanto antes. A queda de barreira ocorreu durante a terça-feira e foi causada pela chuva forte que caiu em toda a região do Alto Vale do Itajaí. A recomendação é para que os motoristas procurem rotas alternativas. Ainda conforme a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, caíram mais de 100 milímetros de chuva desde a noite do último domingo no município de Tayó. Maurício Sampi para a Rede Web TV, o Alto Vale passa aqui. Alegre Athal Sampi. Alegre Athal Sampi para a Rede Web TV, o Alto Vale passa aqui. Abertura